Eu nunca vi uma rampa rolando de sala. O Maicon pediu sim com hambúrguer. Estamos atrasados. Opa, dá percoada. O dia amanheceu chuvoso, nublado. Começando um vlog aqui pra vocês e hoje começam as nossas férias. Pela primeira vez eu e o Maicon vamos viajar de avião sozinhos. E normalmente a gente vai com amigos. E vai ser a primeira vez que nós vamos viajar sozinhos. Hoje é uma segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Nós já fomos treinar. Tô aqui com minha roupinha de treino. Inclusive levei até um tombo. Tá tudo sujo. E eu já vou tratar meu cabelo. Vou dar aquela geralzona. O Maicon também vai no salão cortar o cabelo dele. Só depois disso tudo que a gente vai pegar o carro pra gente ir pra BH. E no dia seguinte, amanhã, que nós vamos para o Ceará, tá? Então acompanha essa tour. Que eu tenho certeza que vai ser incrível. Experiências maravilhosas. Vou soltar pra vocês esse vlog só depois que a gente já tiver chegado em casa. Então acompanhe até o final. E olha ele, todo de cabelo encortado. Dá um oi aqui pro vlog. Como que tá suas expectativas pra viagem? Tô ansioso. E esse foi o lookinho escolhido pra gente ir pra BH. Coloquei esse cropped de cirrê. Essa calça wide leg, ela tem esse detalhe em destroyed na barra. Tô levando essa jaquetinha jeans, porque aqui o tempo tá bem doido. Na mesma hora que faz frio, faz calor. Um tênizinho branco coringa. Minha bolsa de zebra. E um óculos. Já estamos na estrada. Já faz quanto tempo? Uma hora. Uma hora na estrada. E eu sou do tipo de acompanhante. Que na primeira oportunidade eu dormo. Então tô 10 minutos andando de carro e eu já tô dormindo. Então eu tô me segurando pra não dormir. Daqui a pouco a gente vai parar no Milhão. Porque precisa fazer uma preparada, né? Pra poder beber uma água, um banheiro, alguma coisa. Agora eu tive orgulho de mim, tá? Fui no Milhão e comprei só o Mingão. Fiquei doida na pamunha, mas eu tô cheia. Segunda parada. Chegamos aqui no BH Shopping. E, gente, eu nunca vi uma rampa rolante. Que fala? Uma escada. Não, a mão na escada. Uma rampa rolante. Primeira vez aqui no BH Shopping. Gente, 3 horas da tarde. E é agora que a gente vai comer. Mas o Michael pediu 5 hambúrgueres. Se não der conta, leva. 5 hambúrgueres. Minha pô, eu tô até perdida. Promoção, promoção. Chegamos agora no Ibis Hotel. Onde a gente vai passar a noite aqui. E amanhã... Amanhã a gente vai sair que horas? Três e pouco. Três e pouquinho. Bom dia, meu povo. Bom dia. Já estamos no dia seguinte. Agora é 3 horas da manhã. Nós já vamos nos preparar. Pois o café da manhã vai ser servido às 4. E do café da manhã a gente já vai direto pro aeroporto. Hoje nós vamos fazer escala em São Paulo. Então vai ser só a correria. Aquela correria gostosa. Eu espero que seja tranquilo, né, Vida? Vai, vai, vai. Então acompanha a gente até chegarmos no nosso destino final. Meu povo. Chegamos no aeroporto com 2 horas de antecedência. E estamos atrasados. Culpa da abençoada. Culpa da abençoada, da atendente que não soube informar nada. Mas tudo bem. Ainda temos uns 30 minutos ainda de crédito. Mas gente vai dar tempo. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Bom dia, meu povo. Você é uma péssima vlog. Porque ontem nós não filmamos nada. Mas nós estávamos super cansados. Hoje acordamos com a energia renovada. Vestiu o cópia de... Vai com a roupa dele. Voltei o vizinho para não causar nenhuma lesão. E nós vamos fazer uma caminhada, uma corridinha bem na máquina. Eu nem falei para vocês, né? Mas nós estamos no Coliseu Beach Resort. Olhem que tamanho de piscina, meu povo. Já estou aqui no meu quinto drink. E Michael está indo ali, ó. Perguntar à moça se ele pode escorregar no escorregador. Esse rapaz desse tamanho está querendo escorregar no escorregador de criança, meu povo. Bom dia! Hoje é dia 10 de novembro. O dia amanheceu chuvoso, nublado. Porém, o tempo aqui é vai e volta. Fica sol, vem chuva. A chuva é a questão, assim, de segundos. Depois vem o sol de novo. Agora o tempo já está todo aberto. Olha só que maravilha! E nós temos um passeio marcado agora, às 10 horas. Faltam poucos minutinhos. Vamos fazer um passeio de bug. Passar em vários pontos turísticos aqui. E vocês vão nos acompanhar. E vocês vão nos acompanhar. Bom dia! Hoje é dia 11 de novembro. Nosso penúltimo dia aqui nesse paraíso. Eu estou me arrumando aqui porque eu e o Marco vamos fazer uma caminhada. Aproveitar que o tempo hoje não está chovando. Mas o sol também não abriu ainda. Vou fazer uma make bem basiquinha. Vou mostrar para vocês os produtinhos que eu uso. Primeira coisa, principalmente na praia, eu gosto de hidratar a minha pele. Eu uso esse produto aqui, que é o Epidrate. Vou esparramando ele no todo o rosto. Agora que o meu rosto já está totalmente seco, vou passar o protetor solar Fator 40 da Adicos. Esse daqui, ele tem cor. Então não precisa passar base. E ele tem alta pigmentação, tá? Fica maravilhoso na pele, não fica pegajoso e cobre todas as imperfeições. Agora eu venho com a esponjinha e vou dando batidinhas. Essa esponja eu uso só para protetor, tá? E eu estou olhando para cá, é porque eu estou maquiando usando a câmera do celular. A pessoa aqui esqueceu de trazer espelho. Agora, para selar esse protetor. E para não deixar a minha pele transpirar, eu venho com o pó da Vult. Vou dando batidinhas também, que é só para selar. Eu gosto de passar essa máscara de sobrancelha, para deixar a sobrancelha bem marcadinha. E aí eu vou penteando ela de baixo para cima e fazendo o desenho da minha sobrancelha. Como eu tenho extensão de cílios, é fundamental pentear ele também. Então eu pego desde a raiz e vou puxando para fora. Eu gosto também de passar um blush, iluminador, para deixar a pele mais curada. Porém hoje eu não estou nessa vibe. Agora eu vou passar esse Balmy Labial. Esse daqui é da Visela. Lá da loja Benedita Feminicis. E olha só como que ficou. Olha só. Bem basiquinha, bem praiana. Esse cabelo não tem jeito. Aqui venta muito. Então eu já tentei fazer de tudo para esse cabelo ficar calmo, mas não tem jeito. Vamos deixar ele ficar nessa vibe praiana mesmo. Depois, quando chegar em casa, eu dou uma hidratação nele. E a poucos metros do resort que estamos hospedados, nós temos acesso à Praia das Fontes. Que é uma praia privada, mas que dá acesso a outros hotéis também. O pessoal disponibiliza algumas cadeiras, guarda-sol, água super limpa. E essa praia se chama Praia das Fontes, porque em toda a extensão da praia, nessas falésias, a gente encontra fontes de água doce, meu povo. Olha isso. A gente reservou 30 minutinhos pra ficar nessa jacuzzi. Jacuzzi, com espuma. Tá uma delícia aqui, viu? Então, relaxar antes de ir embora. Aqui tem vista de frente para o mar. Não tem nem boleto pra pagar na vida. Hoje não. Segura ideia. O que é que nem? Não tem mamãe, não tempatinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, bom dia, domingo! Já chegamos em casa ontem, meia-noite, cansados, derrotados. Dormimos até sem tomar banho. Pô, Deus! Mas hoje eu já acordei, hidratei o cabelo, coloquei um cropped pra reagir. Porque tem muita mala pra desfazer e essa função fica por conta da dona de casa aqui, né? O Michael já saiu pra eu buscar o café e vai passar na casa da minha sogra para pegar o look. Tô morrendo de saudade daquele doguinho. Quando ele chegar, vou colocar o telefone pra filmar. Pra me ver qual vai ser a reação dele. De duas a uma. Ou ele vai pular em cima de mim, ou ele vai me ignorar do jeito que ele sempre faz. Oi, meu filho! Meu filho! Obrigada, mamãe, meu, meu! E essa foi a reação do nosso filho ingrato, né? Não fez questão, não sentiu saudade do papai e do mamãe, não? Gente, esse foi o nosso primeiro vídeo do YouTube, primeiro de muitos. Vamos postar com bastante frequência agora. Espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Aproveitem pra se inscrever, curtir o vídeo. Me acompanhar no Instagram, que é por lá que eu vou postar pra vocês e avisar quando tiver vídeo novo. Um beijo, um beijo! Tchau, muito obrigado!